Aqui é o irmão de Nicky. Tudo bem? Seria ótimo se pudéssemos nos reunir em personagens com o Jacks. Tudo bem. Sabe onde o Nicky tirou? Sim, nos reuniremos lá. Eu preciso que você esteja bem. Um minuto, como eu disse isso? Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Ah, não é. Olá, amém. Olá, amém. O que está acontecendo, Sr. Pierce? Onde está o Nicky? Hum? Hum. Bem, ela queria que eu te chamasse. Vê, nós estávamos perguntando se você poderia... olhar para o Jax por alguns dias. Nós te pagamos, claro. Claro. Eu vou ajudar de qualquer forma que eu puder. Isso seria ótimo, obrigado. Eu acho que você precisa ir embora. Eu sei que é difícil, mas é uma coisa boa. Foi difícil. Nós vamos procurar. Certo? Ok, pequeno homem. E aí vamos encontrar alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vá. 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 Eu só preciso de cofetar. Oh, Jesus! Oh, Jesus! É lá, é a SP total, ganha, bê! Ok, deixe-me só ver aqui. Temos 5 pontos! Uou! Preciso de combate, preciso fazer mais cenas. Escalzados por caçadeiros contra veículos. Yeah! E agora nos X. Certo! Oh, isso! Ponto só! Ai! Os blocois na estrada são tão importantes! Ok, calmem-se! Agora vou basar... Hum... Oh, calma... ã... Aquilo era o meu carro! Acho que era. Eu nasci do mesmo sitio... Oh, ano! Eu tenho que ser preparado. Oi. Como posso ajudar? As autoridades no centro de Chicago estão triplo-checkando seus protocolos de segurança hoje depois de um processo de segurança. Os fatos são maus, mas sabemos que eles estão sendo preparados para comprar um protocolo de segurança. Ficou por algo? É só algo especial que eu posso te encontrar? John Smith, 34, foi remandado em custo. O seu aluno diz que o seu cliente é uma vítima de identidade errada. Criar uma roda de armas para criar a ferramenta selecionada. Oh, filho da puta! Ficou-te, robber Racine. Não, robber Racine. Ok. Engodo ou Incremento de Fogo. Ok, criamos 10. Vamos criar também isto aqui, é aqui. Isto não dá para criar. Não. Oi. Oh, shit! 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 Vamos embora! Epá. Really, meu? Really? Oh yeah. Autoestrada. Não, eu não quero a autoestrada. Vou para uma cena normal. Mais uma vez o comboio. Porra! Don't atropelate me, please! Thank you. Gentleman. Eu acho que tenho de ir a casa dela outra vez, né? Vou aqui neste Subaru. Pelo menos parece um Mitsubishi. Outra vez! Uhu! Tô. E aí, eu tenho de ir para... Jesus! Não! Calma calma! Deixa ver se há um barco ali. Se houver um barco, eu vou sair. Não, acho que não há. Não, não há. F*** disso. Uhuh! Não, 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 que assim vais para a água Caraca, sei que ele perdeu-se tudo E o carago, hein Isso, bora Não, não é por aqui É neste aqui É agora aqui É, oh meu Deus Eu vou fazer para o comboio que se lixa isto tudo Uuuuh Tananana Yeah YOLO Tananana Nananana Nice E eu entrei no certo Posso, sei lá Fazer uma viagem rápida Ou como é que é Ah, ok Ah, vai arranca lá com isso Bora, bora, bora Vá Andá lá para a frente Pelo menos Já está a dar Ui Mas rápido, meu Viagem rápida Viagem rápida no comboio Ahn Naquele sítio onde eu tenho de ir É para aqui que eu quero ir Viagem rápida E vamos só fazer mais esta então Pessoal Ahn, quer dizer Eu pelo menos vou só fazer mais esta Não sei se vocês estão a ver isto tudo no mesmo episódio Mais provavelmente não Oi Oi Tururururu Tururururu Posso Yep Epa, mas isso cá arrasou é fixe. Yeah! Calma, por onde é que eu tenho de ir? Por aqui? Ok, bora lá. Fosca-se! Obrigado! E a pintura toda queimada, credo. Agora é por aqui. Tá bom. Vamos por aqui agora. Eu estive só o dia a falar com o meu avô, pessoal. Porque ele teve de ir fazer uma coisa e, pronto, era para mim. Mas isto tem que se eu vou. Elementos frágeis. Bora lá então. Ui, vou ter de entrar aqui dentro. Fique tranquilo. Apenas mantenha a cabeça. Ok. Isto é bem fixe. Portanto, podemos ir por trás. Parece-me ser a melhor opção. O que é isso? Ok. Ok. Deixa até o gajo. Não ali distrair, não. Olha, então não vai lá ter o carro. O que é isso? Acho que foi o gajo que foi ali inteiro. Já foi aquele. Ok. Agora é por aqui. Oi. Ok, calma. Vai. Também está aqui um em baixo. Vamos por aqui. Acho que por aqui não dá. Mas pronto. Ah, já dá, já dá, já dá. Oi. Oi, dá, dá, dá. Consigo entrar. Eia caraca, voz do gajo. Se calhar eu consegui ir para ali. Não sei onde é que está o outro, dou. Ok. Menos outro. Se calhar eu vou fechar a porta. Yep. Para tratar todos os gajos aqui dentro. Está ali uma câmera. Preciso ver onde é que os gajos estão. A outra ali. Câmera ali. Ah, está ali um gajo dentro. Bem, menos outro. Ok. Ui, falta um, falta um, falta um, falta um. Calma. Cuidado! Vá para o gajo. Acho que está lá em cima. Ui, não está. Temos de ver aqui onde é que o gajo está. Deixa ver. Oh, olha o gajo. Temos de ver aqui onde é que o gajo está, deixa ver. Oh, olha o gajo. Temos de ver aqui onde é que o gajo está, deixa ver. Temos de ver um gajo dentro. Temos de ver aqui dentro de um gajo. Temos de ver um gajo, ele tem de ver um gajo dentro de um gajo. Cuidado! Cuidado por ele e fico rápido! Um gajo, talvez seja o gajo dele. Temos de ver aqui dentro, mas aqui, não tem de ver aqui. Temos de ver um gajo dele. Temos de ver aqui dentro. Se eu nem quero outra coisa. Vou aproveitar que eles estão aqui todos entretidos com isto e vou tentar abazar. Eu não vejo nada. Vai se aair. Você vai se aair. Ui, ui, ui. Como é que a gente vai fazer isto agora? Talvez que eles garlic estude zoopis. Onde está a chegar? Não tenho de nada a ver com um gajo deste. Não tenho de nada a ver com um gajo deste. Não tenho de nada a ver, vou levar para cá. Não tenho nada a ver. Onde está sendo para explodir? Está ali. Olha o gajo vazou. Nada a ver. Agora, o gajo vazou. Vai! Não sei nada. Vem, vem... Bem... Bem acho que o gás morreu Onde é que eu tenho de ir agora? Não vejam a p***! Olhe lá! Sim! Se eles não abrirem a porta acho que está na boa Onde é que eu tenho de ir agora? É lá em cima! Onde é que eu tenho de ir agora? É lá em cima! Onde é que eu tenho de ir agora? É lá em cima! Eu tenho de ir agora! Ah! Ui ui... Ui! Ui! Não há nada. O computador. Você pode hackar as câmeras do computador. Robert. Fico feliz de te conhecer. Você me despegue? Eu te encontrei com a mulher. A mulher. Sim. Eu te disse não ir para o filho. Você acha que eu te pagaria mais? Agora você tem coisas complicações. Quem é esse cara depois de mim? Você enviou ele? Eu não enviou ele. Mas eu provavelmente deveria te avisar sobre Aiden. Você tem que me ajudar ou eu lhe dizer tudo que eu sei. Essa coisa é a causa de você que não sabe nada. Ele não vai ser feliz quando ele encontra isso. F***, cara, o que eu faço? O que você pode. Boa sorte. Eu não vou falar nada. Boa trauma. Vai te lixar tu, porra. Ah estou forte da tua raça. Rúpido. Abro-se essa merda. Não! 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 Toma! Castanhada velha aí! Não! Não vais passar! Ou se calhar vais! Ah, olá? Você tem que sair daqui rapidamente, ok? Você tem que sair daqui! Ele não vai passar por mim! Eu vou levar esse cara na rua! Ah! Fo... Filha de uma puta! Reaprenda com o Zimmel! Vou avar aquele palco! Vá para o carro! Vamos forçar ele! Procure-o! Sai-me da frente! Ele vai sentir isso! Ele vai arruinar o dia! Ele vai arruinar! Vamos forçar eles! Vamos tentar arruinar! Vamos tentar arruinar! Vamos tentar arruinar! Vamos tentar arruinar! Para baixo! Para baixo! Vejo que as chumbo é chatos! Que tempo, que chumbo! Que tempo, que chumbo! Ah! Não tem mais nada! Não tem mais nada! Não tem mais nada! Faz o movimento! Só dê-la! Muitas pessoas! Muitas pessoas! Hehehe Estúpido e insuspecto! Hashtag we believe See you later bitches! Really? Got to be close by! Close by! Wewewewe Tá ali! Vou azar! Oh feeders in goodbye putas! I'm calling it! We lost him! Yeeah! You stay away from Jackson Yeah, about that One of my employees got a little overzealous Your nephew is not on my radar But you go off the rails again Put my sister on the phone Listen to you You think you have any control here? You get to talk to Nikki once you have something useful to give me Follow that IP address and then we'll talk Right now? You're just wasting my time